Não sabe mais avisar quando chega? Me conta o que você sabe. Do que você tá falando? Eu sei que aquele bando lá tá armando pra cima de mim. Você sabe pra que a pergunta? Não se faz de som, ser cúmplice. Agora eu voltei a ser cúmplice? Não conta o que você sabe. Não sei de nada, me solta. Mas qual é por lá? A gente tá junto. Já deixei bem claro que nós não estamos mais. Pessoal, eu é que decido se você tá ou não tá comigo. Eu não sou nada sua pra você mandar em mim. Só o que você pensa. Qual foi que palhaçada é essa aqui? Relaxa aí, moleque. Fica tranquilo. Pô, amor, é lindo. Você é amor? Claro que não. A biblioteca não é fechada pra você, Binho. E outra, Binho. Se você quiser privacidade, vai beijar em outro lugar. É claro que isso aqui é palhaçada, gente. Que isso? Você é louco, Binho. Não é a primeira nem a última vez que um casal se beija na biblioteca. Casal, casal, garota. Fica quieta. Olha só, você me paga. Para com isso, Binho. Se liga, garota, não normou nada. É, Binho, e qual o problema se vocês se beijaram, cara? Calma. Sumi logo que você gosta dela. Vai logo, cara. Não é segurada não, moleque. Qual o problema? Ninguém me disse o que eu tenho que fazer. Fica quieta aí, irmão. Fica tranquilo. Ninguém quer brigar, não. Eu quero brigar. Fica tranquilo. Vai brigar sozinho, então. Qual foi? O que que foi? Relaxa. Vocês me pagam. É? Isso mesmo. Binho. Ô, Pilar. Você... E você me estragaram tudo. A gente não fez de propósito. Entendi. Por que essa pilha toda dormiu? Tá na cara que ele gosta de você. Ele quer a Roberta. Pilar, para!